As exportações de carne bovina registraram alta de 21,4% em faturamento no primeiro semestre do ano. Os dados são da BIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de carne de frango em maio geraram receita de 867 milhões de dólares. No acumulado do ano, janeiro a maio, as vendas do setor alcançaram volume total de mais de 2 milhões de toneladas. Entre os principais destinos das exportações, a China liderou as compras de carne de frango em 2023. Já as exportações brasileiras de carne suína totalizaram 101 mil toneladas, com o número superando em 14% o total embarcado no mesmo período do ano passado, com 89 mil toneladas. É importante lembrar que o Brasil nunca tinha tido essa doença e o mundo convive com ela há mais de dois anos, mas no Brasil chegou em aves silvestres, longe da produção comercial, e o Brasil continuou a exportar normalmente, inclusive mantendo o volume de crescimento que vinha apresentando até aqui. De janeiro a maio, o Brasil conseguiu exportar 2.183.000 toneladas exportadas, com um crescimento de 9,7%, quando comparado ao mesmo período de janeiro a maio de 2022. E nas receitas, crescemos 13%, fazendo 4.281.000.000 de dólares para o nosso país, mesmo tendo uma influência chegada em aves silvestres, como bem falei. Os desempenhos foram puxados pela China, como o maior comprador, que retoma a consistência das importações de carne de aves também, e os bons desempenhos do Japão, África do Sul e União Europeia foram os destaques, e da Arábia Saudita os destaques individuais de países que foram feitos nesse período de janeiro a maio. Esse desempenho, tanto de carne suína como de carne de aves, demonstra a confiança no Brasil. E no caso da carne de aves, muito mais, porque está mostrando a transparência com que o governo brasileiro e o setor privado estão tratando o tema.